Salve, salve família! E aí, só de boa esse cabelo a voa? Família, hoje eu vou mostrar aqui, galera, um vídeo de uma queda que eu acabei caindo numa manobra que eu tava tentando fazer Família, tá ficando um pouco meio torto aí, né? Porque a câmera do celular me deixa assim Mas, vocês estão vendo aí que eu cortei o cabelo também Cabelo infininho, bigode não tem Um cenário novo que tá aqui dentro de casa Mas, galera, voltando à manobra Eu tenho um pouco de dificuldade na minha broice Porque o mortecido dela é cough-up, é um pouco alto Quando chega no ponto, o freio não responde tanto Então, nesse dia, quando apertei no freio, a moto não voltou Eu fiz umas tentativas E, galera, eu vou mostrar o vídeo que eu tentei Depois da queda, entendeu? Que quando eu caí, eu fui tentar de novo Pra ver se eu conseguia sem cair E vocês vão ver que a moto volta muito rápido Ou ela volta assim, ou ela cai pra trás Porque o freio não volta, entendeu? Mostra o que eu fiz Então, galera, esse vídeo eu fiz depois da queda Eu tentei outra vez E você viu que voltou muito rápido a moto Porque se não for daquele jeito, a moto tem que ficar menos do ponto um pouco Pra poder voltar Mas eu vou postar o vídeo da queda aí Pra vocês verem que a moto passou do ponto Eu apertei no freio E acabou não voltando Galera, você que é novo no canal Se inscreve aí Ativa a notificação do sininho Deixa o like no vídeo Galera, me segue lá nas redes sociais Instagram Facebook Divulga o link desse vídeo pra geral Galera, vai estar fortalecendo bastante Eu tô correndo atrás aí Pra conseguir a monetização do meu canal Que eu não consegui ainda Galera Só tenho a agradecer pelos 2.200 e pouco Inscritos Porque a galera que me acompanha E vem dando aquela força aí Eu espero que vocês continuem me fortalecendo Então, abraço a todos 38 30 40 33 42 63 53 63